Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. E nós vamos dar sequência à leitura, não ao estudo, à leitura das 48 leis do poder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações para que sempre que nós estivermos postando um vídeo, você possa ser avisado pelo YouTube. E sempre que você assistir, dê o seu like. Dê o seu like mesmo. Muitas pessoas têm medo de dar o like, porque têm medo que a ilude, ela possa saber. E eu sei que muitos pastores, muitos bispos, muitos obreiros estão aí nos acompanhando. Então não é nada contra ninguém. Aqui nesse canal vamos falar a verdade e vamos contar histórias da ilude. Tá bom? E estamos contando aqui as 48 leis do poder. Sendo que nós vamos dar destaque à lei número 27, aonde se você ler, você vai perceber nitidamente que ali foi fundamentada a ilude. Tá bom? A ilude. E o Didi orientou os pastores a ler esse livro. A ler esse livro. Mais cedo o Didi, né? Mais cedo o Didi, ele ensinou, orientou para que eles viessem a ler. Tá bom? Então nós vimos aqui que eles jogam com a necessidade do povo. Ó, jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um secto de devotos. Você sabe o que é um secto? Você sabe o que é secto? Hã? Procure aí no Google. Escreve secto pra você ver. Então, um secto é um grupo que segue junto a alguém. Geralmente nobre, rei, rainha, etc. Este é um termo antigo que se refere ao grupo de pessoas que acompanham uma autoridade. Então isso é um secto. Tá bom? Então vamos agora parar, aliás, ler de onde nós paramos. Eu não sei quantos livros, quantos vídeos isso vai dar. Mas que é grande, é. Tá bom? Então, diz aqui aonde nós paramos. Tá? Sempre apressados para acreditar em alguma coisa, eu oriento você que pegue, se você não viu o primeiro vídeo, pare esse vídeo aqui e volte a ver o primeiro vídeo da sequência. Tá bom? O primeiro vídeo desta sequência aqui das 48 leis do poder, aonde estamos destacando a número 27. Que tudo indica que foi daqui que foi criado a ilude. Tá bom? Então, sempre apressados para acreditar em alguma coisa. Criamos santos e crenças do nada. Não desperdice esta credulidade. Torne-se mesmo um objeto de adoração. Faça com que as pessoas criem um culto ao redor. Os grandes charlatões europeus do século XIV e do século XVII dominaram a arte da criação de cultos. Eles viveram, como sabemos, numa época de grandes transformações. A religião organizada estava em declínio. A ciência em ascensão. As pessoas estavam desesperadas para se reunir em torno de uma nova causa ou fé. Os charlatões começaram a mascateando elixires medicinais e atalhos alquímicos para a riqueza. Nas rápidas passagens de cidades em cidades. Eles originalmente focalizavam pequenos grupos. Até que, por acaso, tropeçaram num fato real da natureza humana. Quanto maior o número de pessoas reunidas ao seu redor, mais fácil era enganá-las. Olha só. O charlatão subia numa plataforma de madeira. Daí o termo salte-banco. E multidões afluíam ao seu redor. Em grupo, as pessoas tornavam-se mais emotivas. Menos capazes de raciocinar. Olha só. Vai prestando atenção aí. Vai prestando atenção. Se o charlatão tivesse falado com elas individualmente, elas o teriam achado ridículo. Mas, perdidas na multidão, viam-se presas num estado comum de êxtase. Éxtase. Era difícil para elas encontrar o distanciamento que dá espaço para o ceticismo. Qualquer deficiência nas ideias do charlatão era encoberta pelo zelo da massa. A paixão e o entusiasmo apossavam-se da multidão como por contágio. E elas reagiam violentamente a quem quer que se ousasse a espalhar uma semente que fosse de dúvida. Vai prestando atenção aí, se não é assim que funciona a nossa igreja fictícia, a ilude. Vai vendo se não é assim. Vai olhando aí. Vamos ver onde é que nós paramos. Estudando conscientemente esta dinâmica ao longo de décadas de experiências e espontaneamente se adaptando às situações conforme elas iam acontecendo. Os charlatões aperfeiçoaram a ciência de atrair e conquistar multidões, transformando-as em seguidores e os seguidores em culto. O macete publicitário dos charlatões, hoje em dia, pode parecer antiquado. Mas ainda existe entre nós milhares que continuam usando os mesmos métodos. Testados e comprovados que seus antecessores aperfeiçoaram séculos atrás. Mudando apenas os nomes dos seus elixiris e modernizando a cara dos seus cultos. Encontramos esses charlatões contemporâneos em todas as áreas da vida. Negócios, moda, política, arte. Muitos deles, talvez, seguem a tradição charlatã sem ter nenhum conhecimento histórico. Mas você pode ser mais sistemático e premeditado. Simplesmente siga as cinco etapas da criação de um culto que nossos ancestrais charlatões aperfeiçoaram ao longo dos anos. Etapa um. Etapa um. Seja vago. Preste atenção. Vai prestar atenção aí, gente. Simples. Seja simples. Para criar um culto, você deve primeiro chamar a atenção. Só um pouquinho, gente. Tá me secando a garganta já. É muito grande. Olha só. É muito grande. Não é... Não é à toa que a Ilude foi fundamentada em cima desse... Em cima dessa lei. Né? Em cima dessa lei. Vamos ver o que nós paramos. Isto não deve ser feito com ações que são muito claras e fáceis de compreensão. Fáceis de compreensão. Mas com palavras que são nebulosas e enganadoras. No início, seus discursos, conversas e entrevistas devem incluir dois elementos. Um, a promessa de algo grandioso e transformador. E outro, a total indefinição. Esses dois elementos combinados estimularão os mais variados tipos de sonhos nebulosos nos seus ouvintes. Que farão as suas próprias conexões e verão o que quiserem ver. Torne-se atraente a sua indefinição. Use palavras de grandes ressonâncias, mas significado obscuro. Palavras cheias de calor e entusiasmo. Títulos sofisticados para coisas simples. São úteis. Como são o uso de números e a criação de novas palavras para conceitos vagos. Tudo isso cria a impressão de conhecimento especializado. Dando a você um verniz de profundidade. Para provar o que eu estou dizendo. Tente tornar o assunto do seu culto uma novidade. De forma que poucos compreenderão. Feita corretamente a combinação de promessas vagas. Os conceitos nebulosos mais atraentes. E ardente entusiasmo. Alvoroçam a alma das pessoas. E um grupo se formará ao seu redor. Use um discurso vago demais. E você perderá a credibilidade. Ser específico. Porém, é mais perigoso. Se você explica em detalhes os benefícios que as pessoas terão ao seu culto. Você terá de satisfazê-las. Com um colário. Corolário. E essa indefinição. O seu apelo deve também ser simples. A maioria dos problemas das pessoas é de origem complexa. Neuroses profundas. Fatores sociais. Inter-relacionados. Raízes num passado distante. Excessivamente difícil de desembaranhar. Desembaranhar. Poucos, entretanto, têm paciência para lidar com isso. A maioria quer a solução simples para os seus problemas. A capacidade de oferecer esse tipo de solução lhe dará um grande poder e aumentará o número dos seus seguidores. Em vez de explicações complicadas, baseadas na vida real, volte às soluções primitivas dos nossos ancestrais. A velha medicina natural. As panaceias misteriosas. As panaceias misteriosas. Agora, nós vamos partir para a etapa dois. Vamos partir para a etapa dois. Que... Deixa eu ver aqui. Vamos ler mais um pouquinho aqui, tá? Já está ficando longo o vídeo. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Eu já vou terminar. E vamos deixar para o próximo vídeo o restante. Nós conseguimos terminar em três vídeos. Etapa dois. Enfatize os elementos visuais e sensoriais de preferência aos intelectuais. Depois que as pessoas começam a se congregar à sua volta, dois perigos surgem naturalmente. O tédio e o ceticismo. O tédio fará as pessoas se afastarem. O ceticismo lhe permitirá um distanciamento para analisar mais racionalmente o que você oferece. Desfazendo a névoa que você engenhosamente criou e revelando o que você realmente pensa. Você precisa distrair os entediados, portanto, e afastar os céticos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tá bom, pessoal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você não ativou as notificações, ative elas. Esse vídeo continua. Se você ainda não viu a primeira parte, veja a primeira parte que está aqui na descrição. Até o próximo vídeo.